E aí pensando, você jogou já esses três grandes lãs, ali obviamente cada um tem sua particularidade, mas qual deles te encheu mais os olhos, assim? Ah, o Wimbledon. Com certeza. É mágico, né, cara? É mágico. Jogar de branco, sabe? Ah, e foi onde eu conheci o Federer, né? Então... Pô, beleza. Na casa do Federer. Na casa do Federer. Então, assim, foi pra mim hoje, né? E também eu consegui estar lá, pude estar lá. Wimbledon pra mim, com certeza. E, assim, a tensão que eles têm com o jogador. Por mais que a gente tava jogando juvenil, não era a mesma coisa que profissional, a gente tinha 250 pounds pra gastar na loja. Legal. De presente, sabe? Então, vim com um monte de coisa, dei presente pra todo mundo aqui. 250 pounds dá o quê? 300 mil reais? Hoje é quase isso. Dá pra comprar um Celta. Toalha, sabe? Camiseta. Então, assim, e fora a tensão que eles têm com a gente, né? Dende Quadra. É mágico lá. Lá foi naquele estilo que você esperava mesmo. Foi no Hotel Zão 5 Estrelas ali. Olha, lá a gente ficava numa universidade. Que é a Universidade de Home Hampton. Sim. Não era aquela coisa. Sabe? Não era. Não. Muito simples. É um quarto. Mas, assim, eu sou simples. Então, tava ótimo, entendeu? Tava em casa. 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 Tava em casa.